Os presidentes das turmas do Superior Tribunal de Justiça divulgaram o balanço das atividades realizadas no primeiro semestre deste ano. Veja na reportagem. Na primeira turma, que trata de assuntos relacionados ao direito público, os ministros julgaram 36.222 casos. Foram mais de 28 mil decisões monocráticas e 7.807 em colegiado. Na segunda turma, foram 36.469 processos julgados. A terceira e a quarta turma, especializadas em direito privado, também divulgaram resultados positivos. A terceira turma recebeu quase 20 mil novos processos nos seis primeiros meses do ano. Foram mais de 33 mil julgamentos. Já a quarta turma concluiu o primeiro semestre com cerca de 36 mil casos julgados. Por fim, a quinta e a sexta turma, que analisam matérias de direito penal, totalizaram juntas 37.435 decisões monocráticas e de colegiado.